O que canário belga come? Saiba tudo sobre a alimentação da ave, essa ave adorável é uma das mais queridas por quem quer cuidar de um passarinho. Porém, nem todo mundo sabe exatamente o que canário belga come. Se esse é o seu caso, continue lendo e nunca mais tenha dúvida sobre a alimentação do canário belga. Canário belga, uma ave popular no Brasil. Antes de saber o que canário belga come, é importante conhecer melhor as características do animal para eliminar qualquer confusão sobre os detalhes e as peculiaridades que envolvem essa espécie. A dieta do canário belga. Quer saber o que canário belga come? Abaixo, veja cada um dos grupos de alimentos que essa ave precisa para se manter saudável e não tenha mais dúvidas sobre o que o bichinho pode comer. Rações. Como já falamos acima, esse pet tem as sementes como base da alimentação. Sendo assim, o tutor pode utilizar uma ração para canário belga, com os componentes e os grãos ideais para ele. Uma alternativa é fazer a mistura de sementes para o seu passarinho. Nesse contexto, o alpiste é a base principal do mix e junto a ele, são adicionados a cousa, a linhaça, o painço, o náidre e a aveia. Você pode fazer a combinação do seu jeito, respeitando o seu orçamento. Apenas se lembre de que o alpiste precisa compor 60% do preparado na quantidade total de alimento. Frutas. Em primeiro lugar, tenha em mente que nem todas as aves gostam de todas as frutas aqui listadas. Portanto, respeite a individualidade do seu bichinho. De qualquer maneira, frutas para canário belga são bem-vindas e podem fazer muito bem a ele. É possível adicionar banana, pera, maçã e goiaba em pequenos pedaços no meio das sementes ou disponibilizá-las em tamanho maior separadamente. O abacate deve ser evitado, já que pode causar problemas cardíacos e hepáticos no canário belga. Convido você, criadores amadores de passeriformes, para fazer parte das nossas redes sociais canários belga coleiro. O abacate deve ser evitado, já que pode causar problemas cardíacos, para fazer parte das nossas redes sociais canários belga. O abacate deve ser evitado, já que pode causar problemas cardíacos, para fazer parte das nossas redes sociais canários belga. Saiba mais aqui no canal, canários belga e coleiro. Verduras e legumes As verduras e os legumes são outras apostas seguras e extremamente vantajosas para a saúde desse passarinho. De maneira geral, aqueles que apresentam cor verde escura são boas opções, como a couve, a rúcula, o agrião e a chicória. Milho verde, pepino e giló também podem ser ofertados. Ovo cozido Criadores experientes recomendam a inserção de proteína de ovo na dieta do canário belga. Para isso ser possível, opte por ofertá-lo hoje na forma cozida. Assim, você pode preparar uma farinhada com ovo inteiro ou apenas a gema, juntamente de aveia, cenoura ralada ou farinha de pão seco triturado. No entanto, é preciso ter certos cuidados ao oferecer esse tipo de mistura, pois ela estraga com facilidade, o que pode propiciar o adoecimento da ave. Com o intuito de evitar isso, dê a farinhada no começo do dia e retire-a ao fim para o canário não consumir o alimento azedo. Cuidados com a alimentação do canário belga Agora que você já sabe exatamente o que canário belga come, vamos falar um pouco sobre como cuidar da alimentação dessa ave para ela viver saudável por muitos anos. Afinal, não basta apenas ofertar a comida, é preciso seguir algumas orientações importantes. O primeiro e talvez mais importante cuidado é trocar a água todos os dias. Além disso, por meio dela, você pode administrar vitaminas ou algum remédio que o pássaro precise tomar. Já as frutas e as verduras devem ser ofertadas em torno de 3 vezes por semana, sem exageros. Vale adicionar areia, esterilizada, se for possível, em um vasilhame e colocar na gaiola. Isso porque ela auxilia na digestão, já que esse bicho não possui dentes e tritura os alimentos na goela. Não esqueça de limpar o chão da gaiola e lavar os bebedouros e os comedouros pelo menos uma vez por semana, fazendo uma limpeza total da gaiola mensalmente. Não esqueça de limpar o chão. Não esqueça de limpar o chão. Nosso objetivo com este artigo é que você entenda exatamente o que o seu canário belga pode comer para cuidar do seu passarinho da melhor forma possível, sem colocar a saúde dele em risco ofertando algo não recomendado. Acompanhe outros conteúdos como este aqui, no canal. Canários Belga e Coleiro Convido você criadores amadores de parceriformes para fazer parte das nossas redes sociais. Canários Belga e Coleiro Compartilhe nossos vídeos Deixe seu like Ative o sininho Deixe seu comentário Deixe seu like Em seguida Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.